Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trarei algo que eu nunca trouxe aqui pro canal Bem diferente pra mim também fazer esse tipo de vídeo Hoje eu trarei um ASMR fazendo massagem, pessoalmente, massagem aplicada, um ASMR aplicado Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Se vocês quiserem eu tragar mais, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Comenta, 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 comenta e não esquece de deixar o seu like Então, bora lá Se inscreva no canal Então, vamos lá. 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 Boa noite, gente. Vamos lá. Vamos lá.